Agora que chegamos aqui no Distrito Federal, né, estamos passando em frente a cidade satélite ou região administrativa de Santa Maria, e vou aproveitar que eu tô com onde tá, andando pra onde tá, andando, andando pra onde que, isso é normal, aqui nas margens da Bézia 40 nessa parte, né, e vou aproveitar para dar um feedback, né, dar um resumo da viagem como um todo. Mesmo vamos falar da viagem lida, o atendimento que cheio. Em Brasília foi muito bom, na hora de embarque, comente tudo tranquilo. O ônibus era um, uma Copa New G7 DD, motor Mercedes, e tava, tava quase cheio, né, assim, tinha umas 15, 20 pessoas no máximo, tava relativamente vazio. Os dois motoristas, que levou de Brasília até, é, Três Marias e Três Marias até Bavacena, e depois de Bavacena, até Juiz de Fora, foi muito tranquilo, dirigiram bem, dirigiram sem pressa, de total segurança. E também, foi, foi tudo certo. Foi, 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 foi tranquila. Agora, no evento que nós fomos, temos, Alex Poboso, tem uma grande diversidade de ônibus, ônibus novos, de última geração, com pontona majestradora. Tinha ônibus antigos, restaurados, fizeram história, ônibus urbano, ônibus de viagem ao BRT de Santa Maria. E, é, é, o evento eu considero como primeiro encontro de Bavacena, que, que eu participei. Foi muito divertido, gostei muito. Mas assim Fez o meio ponto do atraso De duas horas Do ano de ida Ele atrasou umas Duas horas Não deu pra Aproveitar muito Só deu pra aproveitar Na parte da tarde Mas mesmo assim Pude aproveitar Na parte da tarde Foi dia atual Foi no sábado Das 10 às 5 da tarde Foi Foi muito bom Eu participei só na parte da tarde Só fiquei na parte da tarde Mas foi muito divertido Eu gostei muito desse primeiro encontro Nos próximos Eu também devo estar indo E assim Até que eu fiquei também Hospedado em Juiz Foi muito bom Assim a cama era confortável Ficava no centro Os dois choves que eu fui Que era no dia que eu cheguei E hoje de manhã E ontem Nós vim embarcar Vim aqui pra Brasília É muito bom Também Tinha muitas opções De loja E assim Fazendo a razão Que eu gosto Da cidade de Juiz de Fora Acho que o maior Problema de Juiz de Fora É que não tem muita opção De lazer Não tem muita opção De estar visitando Por exemplo Tem uma estação Tem um museu ferroviário Que eu queria manter ido Mas E só funciona Só de segunda a sábado Né Tem É Assim Não tem Quase Não tem Quase Não tem Nada pra fazer Com essa rodoviária De Juiz de Fora Achei uma rodoviária Simples Mas sim Grande Tinha bastante Box Bastante Vaga Para os anos Estar estacionando Eu estive na Sala VIP Do Corpo Guanambara Muito boa Tinha tomada Pra carregar o celular Tinha TV Porque Está passando A final Do Campeonato Mineiro Infelizmente Não deu pra saber Quem foi que ganhou Foi o Cruzeiro Foi o Atlético Mineiro Né Não se sabe Quem foi que ganhou É E assim O embarque Agora Desceu Nós estamos No Marco Polo Nível 17 1800 DD Chassi Mercedes Também Ambos os ônibus Tanto ônibus E como se falteram Ônibus temáticos Ônibus da ida Eu não consegui identificar Qual era O O Tema Sei que nesse Que nós estamos Agora Ele é Tem um tema De cobra Né Tem O desenho Da cobra Né De cobra E Acho que Não sei tanto A viagem Foi tranquila Os motores Eles Andaram muito bem Porque nós vamos Passar agora Pela Pela Polícia Rodovia Federal Né E Que eu posso dizer Também Foi tranquila Domingo muito bem A potona De inclinação Da viagem Não Não Reclinar muito bem Já essa Que eu estou agora Tá reclinando Muito bem É E por enquanto A viagem Tá muito tranquila Daqui a pouco Eu vou mostrar A nossa chegada Lá na rodovia Intestadual De Brasília Anissada Pela Soussicã E primeiro Por conta Das redes Soussicã De filmar Infodigrafo Não vou poder É Firmar Nosso desembarque Né Mas vamos Tá filmando Tá Mostrando pra vocês A nossa chegada Lá na rodovia Intestadual De Brasília E a falta E agradecer Que vocês assistem Esse vídeo Até aqui Muito obrigado Muito obrigado Que você assistiu Tanto a viagem Como a viagem De volta Como também Nossa Ir lá no Expo Bousos De Juiz de Fora Quero agradecer Você E Vamos Vamos Para a nossa Chegada Lá na rodovia Intestadual De Brasília A necessidade Pela Soussica Muito obrigado E até A próxima Tchau 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 Tchau